Mãe, pode fazer o trabalho, eu vejo a televisão. Que linda! Ô, tia! Oi! Eu tenho um sinelo novo do Minions. Que lindo! Ah lá, você viu, Ana Júlia? Deu boa tarde? Boa tarde, pronto! Ah, fala direito, Miguel. Fala boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Ana Júlia. Ó, boa tarde. Boa tarde. Esse chinelo tá bonito, hein? Tá muito frio aí, Ana Júlia? Não. Tá frio? Tá não. Tá frio não? Não. Deixa só entrar mais algum amiguinho, pra gente poder começar, tá? Fazer a nossa rotina. Tá frio. Vocês tão assistindo a videoaula direitinho? Tão gostando do que a tia falou? A tia tá explicando direitinho? Oi, 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 oi. É, parabéns, Jorge. Eu tô vendo direitinho você. A tia tá explicando direitinho? Sim. Que bom. E a continha? Tá gostando de fazer continha demais? Da adição? Que tem aquele finalzinho da cruz? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Cadê? Esse é o sinal demais, não é, Adadi? São? Esse daqui, ó. Esse é o quê? Esse negócio aqui, ó. Não é o sinalzinho demais, não? Que a gente usa pra somar? A cor dele é verde. Ah, tá. A cor é verde. Pega um número aí e pergunta, Ana Júlia, qual é o número e qual é a cor do número. Aí uma vez sou eu, outra vez é Ana Júlia. Aham. Sou eu. Vira o número, o número tá ao contrário. O, 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 é esse negócio aqui e o cinco. Não é o cinco não, Alá, acho que é o dois. Não, esse é o cinco, olha. Dá pra comer mal. Eu acho que não é o cinco, não. Eu acho que é o dois. Eu acho que é o dois. Tá de cabeça pra baixo. Aí, viu agora? Você tem que só virar pra tia. Só vira agora, ao contrário. Vira o dois, ao contrário. Vira de novo, dois, mais uma vez. Agora você faz assim, ó. Vira assim, pro outro lado. A pontinha pro outro lado do dois. Aqui. Conseguiu? Conseguiu? Consegui. Cadê? Cadê? Ah, Miguel, esse sinal aí é da divisão, não é? Não é um tracinho, uma bola em cima ou uma embaixo? É. Ah, então, agora deu pra te ver melhor. É o sinal da divisão. Cadê aquele tracinho? Ana Júlia. Vai, fala com ela. Ela é. É pra aumentar. É que eu disse que tá aqui pra eu aumentar. Ah, tá aumentando, filha. Desculpa. Tá aqui. Tá ao contrário a letra. Caraca. Tá difícil, hein? Esse é uma letra do meu pai. O nome é Jonas. Ah, é Jonas. E que letra é essa daí? Vermelha é... J. Hã? J. Isso aí. Ana Júlia, a Ana começa com que letrinha? A. Ah, muito bem. Ó, e J também é de Júlia. Júlia também começa com J, sabia? E Miguel? Miguel começa com o que? M. M. Isso aí. E Mayara? M. A. M. M, isso aí. É o M igual de Miguel. M de Miguel e M de Mayara. M. E o nome da mamãe da Ana Júlia? Patrícia, começa com o que? T. É isso aí. Tá muito esperta. Vamos só esperar mais um pouquinho, tá bom? Tia Mayara. Oi? Tia Mayara. É, o Tia começa com T. Mas você fala os nomes que começam com pessoas, tá? O nome que começa com que letra? Você fala a letra e eu, Ana Júlia, falamos os nomes. A letra. Ana Júlia, você fala a letra e começa com uma letra. Ah, então eu vou falar a letra e você, Ana Júlia, vai falar os nomes que começam com essa letra? E eu, e eu, pegando as letras. Ah, então eu falo uma letra, Ana Júlia fala o nome, você pega a letra desse nome? Aham. Se eu não, se eu não, você fala, se eu acertar, eu falo de novo, tá? Tá. Então vamos lá. O nome com a letrinha G. Essa pessoa começa com a letra G. Gabriela. Gabriela. Isso aí. Aí agora o Miguel vai pegar a letrinha G. G de gato. G de gato. Isso aí. Onde a gente guarda a comida também na nossa casa, que deixa a água geladinha. Geladinha. É o nome de mamãe. Isso aí. É o nome de mamãe. O que, Miguel? É o nome de mamãe. O G é da sua mãe? É. Qual o nome da sua mãe? Gisela. 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 Gisela começa com? Letra C. Isso. E agora com a letra L? Quem começa com a letra L? Laura. 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 Isso. Aqui, ó. Isso aí. Não. Calma aí. Que tá embaçada aqui a imagem, Pati. Eu não tô conseguindo ver. Não, essa não é o L, não. O L vai tá assim, ó. Procura a letrinha que tá assim, Miguel. Assim? Cadê? Calma aí. Isso. Procura aí. O L vai tá assim, ó. Não é assim, não é assim. Agora você vira pra cara assim, ó. L. Achou? Eu vou fazer esse daqui. Procurando. Assim é uma arma. Isso. Assim é a letra L. Aqui, ó. O L vai assim, ó. Calma. Cadê? Cadê? Calma aí, que a imagem tá embaçada aqui pra tia. Não, esse é o G. É o quê? É. Tá com soninha, né, Júlia? Não. E o dentinho? Já cresceu o dentinho? Tá crescendo. Ô, tia. Oi. Não, essa é a letra F, né, não? Mas tá assim, ó. Mas tem um negócio assim no meio. O L é só assim, puro. Só assim? Tá crescendo o dentinho, né, Júlia? Sim, tá. Já caiu mais algum ou não? Não. Não? Não. Aqui, Ana Júlia, pra tia, sua imagem tá travada. Você tá com a mãozinha assim no rosto. Ah, e você tá me vendo direitinho? Ela saiu. Saiu? Esse é o J, filho. Esse é o J. Esse é o J. Tá, o tia melhorou. Tia, melhorou? Melhorou, amor. Obrigada. De nada. Mas tá muito fofa ela, gente. Muito fofa. Tá muito fofa, vontade de te apertar. Tá embaçado aqui pra tia, Miguel. A tia não tá conseguindo ver. Tá conseguindo ver, Julinha, a telinha dele? Tô. Pê. Pê. Ah, aqui pra tia tá travada. Pegue pato, pegue patrícia. Isso aí. Tá muito inteligente. Benza Deus. Agora destravou a imagem dele. Miguel. O que? Vamos fazer nossa rotina? Vamos. A tia já tem um quadro aqui. Tá, aguarda aí. A tia espera. Tia já tem um quadro aqui. Tia já tem um quadro aqui. Tem outra balinha, filho. Tem uma balinha. Tem uma bala. E eu bem falei na Anjúlia, comeu uma bala. O boquinha fechada Vou bem aí comer uma bala Hum, que delícia Guardou, Miguel? Guardou, volta a pouco Tá Parabéns Tá travou? Posso começar? Pode Ana Júlia, quer que a tia espere você acabar de comer a bala? Sim Tá Aí quando você acabar de comer a bala A gente começa a nossa rotina, tá? E faz uma brincadeira aqui Que a tia trouxe um quadro aqui A tia vai escrever no quadro Os números e vocês vão falar pra tia Quais são? Combinado? Combinado Uhum Tá, vamos só esperar ela acabar de comer, tá, Miguel? Entrou, entrou outro amigo Ah, não, não Boa tarde, sua Mayara Oi, tudo bom? Boa tarde Boa tarde, Miguel Boa tarde Boa tarde, Julinha Boa tarde Tudo bom? Boa tarde Eu vou dar uma folhinha aí Eu vou devolver Ah, botar o nome Preciso deixar pronto aqui Que amanhã eu não venho Tá Senão amanhã tu vem e Não, amanhã eu levo tudo prontinho com o nome Deixo lá na cadeira Ah, então tá E tu vê os cadernos de pesquisa que tem aqui e coloca O quê? Ah, pra colar a pesquisa? Tem algum caderno de pesquisa? Não, tem algum caderno de pesquisa aqui? Só um, só um Tá comigo Então, então tu traz e coloca, tá? Ah, tá Valeu, então Beijo Beijo, beijo, crianças Beijo Beijo, beijo, animação Beijo Um monte de beijo isso Boa aula Obrigada Tá dançando, Miguel? E o Miguel tá a estátua E o Miguel tá a estátua Acabou com a balinha, Julinha? Tá acabando Tá Pronto, acabei Acabou? Então vamos lá Miguel, vamos colar a mãozinha pra gente poder fazer a nossa oração Vamos lá, então Papai do céu Muito obrigado Pela tarde de hoje Amém Pra ficar fortinho E crescer E crescer Quem quer crescer? Eu A tia quer saber Como é que tá o tempo hoje? O tempo está Tá fazendo sol, tá nublado ou tá chovendo? Tá nublado Tá nublado Tá nublado E o céu tá o que? Tá cheio de? Nuvem 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 Qual é a cor da nuvem? Branco E qual é a cor do céu? Azul Azul, claro Muito bem Então, ó A janelinha hoje Ela está o que? Aberta Aberta Ou fechada? Fechada, né? Fechada Fechada Isso aí Então, ó Vamos cantar bem bonito A musiquinha da janelinha? Sim Quero ver quem vai acompanhar Então vamos lá No três Um Dois Três A janelinha Festa Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Em cima Embaixo Em cima Embaixo Em cima Pra frente Atrás Assim É bom É bom É bom É bom É bom É bom Demais Quantos meninos tem na nossa sala hoje? Um Um Opa Vocês estão conseguiram ver o quadro? Uhum Mas de onde você tirou esse quadro? Aqui É da minha filha Aqui É o quadro Igual a da sala Só que esse é pequeno Ah Tem quantos meninos hoje? Um 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 menino Então Esse aqui É o número Um Número Um E quantas meninas tem na sala hoje? Duas Duas Então Ó Pra gente poder Ver Quanto Quanto Quantas crianças tem na sala Nós temos que fazer o que? Somar Ou diminuir? Somar Somar Que aí a gente vai contar tudo E vai ter o Então a tia vai usar qual o sinal aqui? O tracinho Ou a cruzinha? Cruzinha Eu acho que é uma cruzinha Muito bem Então aqui Ó Tá conseguindo ver? Tô Então ó Temos duas meninas Não é? A tia vai fazer o número dois A tia quer que vocês coloquem Em uma mão Na mãozinha Vamos botar a mãozinha esquerda A mãozinha do lado do coração Vocês vão botar o número dois A mãozinha que a gente usa pra escrever Que é a direita A gente vai colocar o número um Agora a tia quer que vocês contem Quantos dedinhos nós estamos em pé? Um Dois Três Um Dois Três Três Então na nossa aula nós temos quantos alunos? Ao todo nós temos? Três Três Muito bem Vocês acabaram de fazer uma adição Tá vendo aqui no quadro da tia? Uhum Um mais dois é igual a? Três 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 Muito bem Então ó Nós vamos fazer a música da chamadinha Vamos cantar E depois a tia quer ver quem sabe fazer a adição e a subtração Combinado? Combinado Então vamos lá Vamos cantar primeiro para Ana Júlia, tá bom? Tá Tá Né, bonito? Boa tarde Ana Júlia, como vai? Tudo bem Boa tarde Ana Júlia, como vai? Tudo bem Taremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde Ana Júlia, como vai? Tudo bem E o Miguel saiu Miguel Voltou Vamos cantar agora Oi amor, fala Filha Fecha os olhos Oi Oi Fecha os olhos Fechei Agora não abre ainda Abre Abre Ih Cadê você? Cadê? Aí, apareceu Agora vamos cantar a música do Boa Tarde para o Miguel Ana Júlia Boa Tarde Miguel, como vai? Como vai? Tudo bem Boa Tarde Miguel, como vai? Tudo bem Faremos o possível para sermos bons amigos Boa Tarde Miguel, como vai? Tudo bem Agora vocês vão cantar para a Tia Maiara, vamos lá Boa Tarde Tia Maiara, como vai? Tudo bem Boa Tarde Tia Maiara, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Boa Tarde Tia Maiara, como vai? Faremos o possível para a Tia Maiara, como vai? Tudo bem Então, ó Eu quero ver se vocês estão Estão sabendo fazer direitinho a adição A adição é aquela que a gente soma A subtração é que a gente diminui, tá bom? Tá Tá bom Que bichinho é esse aqui, ó? Palhaço 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 Esse corpinho aqui dele, ó A Tia vai pegar para vocês poderem fazer a adição ou a subtração, combinado? Combinado Combinado A Tia só vai te montar ele aqui rapidinho, ó Vou tirar o chapéu A cabeça Se você tirar o corpo dele, ele vai sofrer É, mas não, mas esse aqui é de mentirinha Esse é de mentirinha Esse aqui é para fazer isso mesmo Aqui, ó Calma aí Aqui, eu tô falando piada Ah, tá falando piada, garoto? Tá me trolando? Aham Ó, aqui, ó Caiu tudinho, ó Vamos contar junto com a Tia, ó Vamos lá Um Um Um, dois, três Um Dois Dois Três Quatro Quatro Cinco Cinco Seis 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 Então, nós temos Quantas pecinhas aqui? Uma Seis 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 Agora, Tia, que é o que vocês falem, as cores Verde Verde Que cor é essa? Verde Verde Não, vermelho Vermelho e essa? Ô, Tia Ô, Tia Eu vou fazer xixi, tá? Ah, vai lá que eu te espero E essa aqui, Julinha? Quando ele voltar, Tia faz de novo Caranja Azul Isso Branco E branco Deixa só ele voltar, tá bom? Tá Você tá fazendo um nome bonitão já, né? O quê? Obrigada Obrigada De nada, meu amor Tá ficando uma mocinha Tá com a letra bonita Obrigada 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 Voltou, Miguel Agora fala pra tia que cor é essa, Miguel Laranja Açúcar Branco Branca A tia quer saber? Eu vou fazer aqui Aqui o número, tá bom? E depois a gente vai pegar a pecinha Pra poder contar Tá Agora A sua caneta é branca Isso aí Agora, ó, é de subtração Que número é esse que tá aqui na frente? Três 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 Esse sinalzinho aqui é o de menos, vocês estão vendo? Aham, sim Aham, sim Menos quanto que tá aqui? Um Não Dois 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 Três Nós temos que tirar quantas pecinhas? Uma Não Dois Então, vamos lá Então, vamos lá Vocês que vão falar Qual cor que é pra tirar? Branco Agora escolhe uma cor, Ana, Júlia Azul Azul Ficou quantas pecinhas na mão da tia? Uma 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 Então Três Olha a mãozinha da tia Três Menos dois Vamos diminuir dois dedinhos Sobrou quanto? Um Então Três Menos dois É igual a? Três Um Muito bem Agora, Ana, Júlia Escolhe um número Que é só de armar uma quantinha O número de um a seis Eu vou lá Oi? Escolhe um número De um a seis Um, dois, três, quatro, cinco ou seis Qual o número que você quer? Ô, Júlia Eu vou para vocês Seis Seis Você quer mais ou você quer menos? Menos Menos Aí agora você escolhe o número De um a cinco Escolhe o número de um a cinco Um, dois, três, quatro Quatro É a vez da Ana Júlia agora Cinco Cinco Aqui é a quantinha da Ana Júlia Seis menos cinco Vamos colocar seis dedinhos na mão? Coloca seis dedinhos Ó, é uma mãozinha toda aberta E mais um dedinho Seis Seis Agora nós vamos tirar cinco Vamos lá? Vamos 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 abaixando o dedinho, ó Um Dois Um Três Um Quatro Três Cinco Cinco Quatro dedinhos ficaram em pé Um Vocês estão de parabéns Arrasaram, hein? Então seis menos cinco é igual a? Seis tiram cinco, fica quanto? Um Muito bem Vocês estão muito espertos, hein? Ó, agora é a vez do Miguel armar uma continha Miguel, escolhe o número de um a seis Pode ser um, dois, três, quatro, cinco ou seis? Cinco Cinco Você quer adição ou você quer subtração? Subtração Subtração, senãozinho de medo Agora você escolhe o número Um Dois Três Quatro 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 Uhum Aqui tá a continha do Miguel, ó Cinco menos quatro Vamos colocar, ó Abrir uma mãozinha toda Quantos dedinhos nós temos? Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Nós vamos tirar quatro Então vamos abaixar os dedinhos Conforme a gente vai contando, tá bom? É Então vamos lá Um Dois Três Quatro Ficou o quanto dedinho em pé? Um Um Muito bem E o mesmo resultado da Ana Júlia, viu? Sim O resultado da Ana Júlia ficou um E do Miguel um Vocês estão muito inteligentes, hein? Tô gostando de ver Agora A tia vai fazer O número E vocês vão me responder, tá bom? Tá bom Deixa eu virar aqui Pra poder escrever O amiguinho que não souber Passa a vez, tá? Ó Esse número aqui O número é esse, filha? Nove Nove E esse aqui? Já tá na família do dez Dez Não Um e o cinco Forma Quim 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 Você falou Seu Parabéns Parabéns E esse aqui agora? Esse que tá embaixo Dez Sete Sete Muito bem Eu não soube Agora a tia vai fazer um pra você, Miguel Tá bom Esse aqui tá do lado do sete É qual? Três Três Muito bem Agora é a Ana Júlia Não saiu muito bonito, não Esse número aqui Um e o oito Dezoito Dezoito Que linda Mas tá muito esperta, gente Agora eu vou fazer um para o Miguel Tá preparado, Miguel? Aham O tia vai fazer um difícil Fazer um difícil? Aham Esse aqui É da família do vinte Vinte e oito Não Dezoito Dois e dois Hã? Dezoito Falhou aqui Fala de novo Dezoito Dezoito Não Dois e dois Forma vinte e Vinte e dois Muito bem Agora é pra Julinha Agora vai se Da família Agora vai se Da família Agora vai se Da família Do dez Qual o número Que número é esse? Quatorze Muito bem Agora é o Miguel Do lado do vinte e dois Cinco Cinco Agora pra Ana Júlia Dois Dois Pro Miguel Esse aqui Miguel Que tá com traço embaixo Da família do dez Um e o sete Dezessete Muito bem Deixa eu apagar aqui Pra fazer pra Julinha agora Esse aqui Julinha Da família do vinte Dois e um Vinte Um Muito bem Tá de parabéns Você hein Agora é o Miguel Da família do dez Um e o nove Dezenove Isso Eu acho que tem alguém Dando a resposta aí hein Vocês estão muito inteligentes Agora pra Julinha Da família do dez também Tia Aqui Oi Aqui na minha casa Não tá dando Nenhuma resposta Tá sim Tá nada Olha pra que na Julinha O meu irmão Ele tá vendo A aula dele No celular dele Ah ele tá tendo aula? Julinha Travou a imagem? Não Voltou Não Voltou Voltou Que número é esse Filha? Um e o três Da família do dez Três 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 Muito bem Que isso Vocês estão tirando onda hein Tão acertando tudo Agora pro Miguel Esse número aqui O dois e o zero Zero? Dois e o zero? Não Não O dois e o zero Forma o que? Vim 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 Vinte Vim É Agora pra Julinha Esse número aqui Júlia Onde é esse? Seis Seis Arrasou A tia tá gostando de ver hein Miguel Esse aqui Miguel Sete Não Um e o zero Seis Não Miguel Um e o zero Forma o que? Sete Não Um e o zero Depois do nove Quem vem depois do nove? Seis Ó Seis Não Ó Conta de um Até o nove Conta aí Dois Deixa eu ver aqui Outro Número Agora é a vez da Julinha Né? Aham Esse aqui Número Um e o dois 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 Isso Tá muito inteligente Agora pro Miguel Agora pro Miguel Aqui É o Tô tentando lembrar Esse número vem antes do dez Um e o dois Um e o nove Três Nove Nove Faz a bolinha E puxa a perninha pra baixo Ó Conta até o oito Um Um Dois Três Quatro Cinco Três Três Sete Oito Nove Nove Muito bem Agora a tia vai desenhar e vocês vão acertarem, tá bom? Tá Quer brincar assim? Que desenho é esse? O mamão O mamão, tem certeza? Tem É mamão ou é mão? Mão Mamão Mão E essa daqui? Uma flor Uma flor Uma flor E esse aqui ficou Calma aí que eu vou desenhar de novo E esse aqui? Coração 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 Essa daqui Essa daqui Uma casa Uma casa E esse daqui E esse daqui agora? É uma forma geométrica Triângulo É o triângulo É o triângulo É o triângulo Coração Muito bem Muito bem O tia, agora eu faço um sem eu ver E esse aqui, ó Mas como é que tu vai acertar? Uma bola Uma bola Círculo É o círculo Círculo Como que, como é que tu vai acertar? A tia não entendeu A tia não entendeu Fala de novo Faz um Faz um Faz um Faz um aí Que eu entenda Não entendi Faz um Faz um negócio aí Você Um negócio aí Você Faz um quadro Vai quer desenhar no quadro? Aham Pra você adivinhar? Aham Isso aqui? Um sol Um sol E essa aqui, Ana Júlia? Nuvem Nuvem Deixa eu ver aqui mais o que eu posso desenhar O que é que vocês usam pra escrever? Lápis O lápis E o nome disso aqui, ó Que a gente usa pra poder A tia cola as folhinhas Vocês fazem um trabalhinho Isso Isso E o caderno também Pode ser Vocês querem brincar de que agora? Pique esconde Pique esconde Sim Quem vai contar? Você Eu que vou contar? Sim Não acredito nisso Vou contar Até 20 Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Posso ir? Posso Vocês se esconderem Em lugar fácil, né? Pode ir, Ana Júlia? Pode ir Pode ir Pode ir Deixa eu ver O Miguel Tá atrás do celular Acertei? Aham Acertei Arrasei Ana Júlia Tá Do lado Da cadeira Errou Eu tô em cima Da cama Poxa Perdi Você já falou Pra onde é que tu tá Mas Vamos falar Onde é que tu tá Filhinha Onde é que tu tá Tia Onde é que tu tá Filhinha Onde é que tu tá Eu acho que sei onde ela se escondeu Ela já apareceu Ana Júlia Onde é que tu tá Escondida Eu sabia onde você estava escondida Eu estava aqui em cima da cama Deitada? Agora é a vez que eu encontrei De eu? É, pode ser Tá bom Um, dois, três, quatro, cinco E até vinte Cinco, pronto, não, lá vou eu Tem que ser até vinte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze, dezesseis, oito, dezenove, vinte Pronto, não, lá vou eu A tia Mayara está atrás da mantela Quê? A tia Mayara está atrás da mantela Ah, não acredito que tu acertou Tá muito perto, hein? Ana Júlia está onde? Ana Júlia está atrás da mantela Só fala sim ou não, Julinha? Não Então a Ana Júlia está deitada no chão? Não Ela se escondeu direitinho Ela está embaixo do cobertor E a gente falou que você não acha que você Não estou Não está? Desiste? Desiste Não Está Na Atrás De cama Não Embaixo da cama? Não Não Você está Está difícil Uhum Eu estava em cima Ela está Ela está Ela está Ela estava em cima da cama, Miguel Em cima da cama? É Mas Assim? Em pé, assim, olha Fala Ela devia estar escondida, né? Agachada Não 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 estava em pé, não Olha É, viu? Ela não estava em pé, não Agora é a vez da Julinha contar Aham Um Dois Três 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 Oito Oito Dez Onze Doze Três Quatorze Quenze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove E Um Dez 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 Vai, vai, vai fazer. Vai procurar eles. Vai ficar contando até amanhã. Anda, meu filho. Miguel, está atrás do sofá. Você está longe? Embaixo do sofá. Você está longe? O que é isso? Ô, Miguel, eu acho que ele está do lado do sofá. Não. Então, ele está atrás do sofá. Não estou, não, né? Miguel. Você está longe? Está longe, Miguel? Eu não posso falar. O que? Não pode falar, filho. O que é isso? O que é isso? Então, vamos explicar mais. Não, Julio, não pode falar, porque você tem que adivinhar onde está. Não, Miguel, está atrás do sofá. Não estou. Não estou. Fala, do lado do telefone. Não do telefone. Não. Atrás do telefone. Atrás do telefone. Não, Cló. Vou fazer cocô. Agora vai procurar te amarrar. Vai, tá, Miguel. Vai procurar te amarrar. A senhora está atrás da câmera. Não. Ela está atrás do celular. também não. Ela falou que não está. Ela falou que não está, Cílio. Procura outro lugar. Fala, filho. Outro lugar. Eu acho que está atrás da câmera. Não. Está ficando quente. Do lado da câmera. Do lado da câmera. Não. A tia está quase no mesmo lugar que você estava escondida. em cima da câmera. Do lado da câmera. da cama. Da cama. Do lado da cama. Acertou. Parabéns. Acertou. A tia estava escondida. Agora a gente tem que esperar o Miguel para a gente poder dar tchau. E amanhã a gente continuar de novo. Você está muito inteligente. E eu acho que tem alguém com soninho aí. Vou fazer cosquinha em quem está com sono. Posso? Posso. Você está com sono, então? Vou te encher de cosquinha. Gostou da aula de hoje? Sim. Que bom. Onde está o Miguel? Eu acho que o Miguel está no banheiro. Onde está o Miguel? Está no banheiro, Miguel. Está no banheiro? Está no banheiro? Onde está no banheiro? Obrigado. É o Miguel falando? Ih, vou pegar esse bocão aí, esse linguão. Calma aí que eu vou pegar esse linguão, ó. Vou pegar esse linguão. Vou pegar esse linguão. Tu vai ficar me dando língua, garota? Eu vou pegar, hein? Vou pegar esse linguão. Vou pegar o linguão da Ana Júlia. Vou pegar esse linguão. Vou pegar esse linguão. Vou pegar, vou pegar, vou pegar esse linguão. Vou pegar, vou pegar, vou pegar esse linguão. Vamos esperar o Miguel voltar. Tá brincando? Cadê o Miguel? Não sei, hein? Tem que esperar ele voltar, porque desligou a câmera e o microfone. Ele já deve estar voltando. Ele desligou o microfone? Desligou. Olha lá, lá embaixo, na telinha dele, tá vermelho. O microfone tá arriscado, é porque tá desligado. E tem um M na tela também. É, eu ouvi. Eu tenho aqui. Tá conseguindo ver? Ah. Aí quando ele aparecer, vai sumir esse M. E o microfone vai sumir também. Ah, tá. Voltou, gente. Acho que voltou lá, viu? Voltou, Julinha. Tá quieto, cara? Miguel. Tá tempão da tia agora. Fica na praia. Miguel voltou, viu? Fica aqui. Deus. Não é pra sair daqui. Eu não vou sair, não. Miguel, a tia tava só... Quê? Quê? A tia tava só esperando você voltar pra tia poder dar um beijo. Pra gente poder dar tchau, tá bom? E amanhã a tia tá de volta, vocês também. Olha lá, tia. Beijo. Tá bom? Dá o tchau pra Ana Júlia e beijo pra Ana Júlia. Tchau, Ana Júlia. Beijo, Ana Júlia. Tchau. Olha, Miguel. Tchau, meus amores. Muito obrigada pela participação. Beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.